Mas o que vende hoje em dia a internet das coisas? É os exemplos de coisas solitárias, é os exemplos da Nest, adquirida pelo Google por 3.5 bi, a Dropcam, uma câmera que é sensacional, mas é uma câmera que faz alguma coisa que as câmeras de mercado já faziam. Então, assim, não tem revolução, tem renovação. A gente tem apps novas, a gente tem visual novo, a gente tem bands para tudo que é lado. Então, todos os fabricantes hoje têm a sua pulseira. Mas ainda são coisas isoladas, coisas que dependem de que, às vezes, de uma comunicação Bluetooth com o meu celular para fazer um gate ou ir para passar e ir embora. Não são autônomos, não tem aquele conceito de realmente trazer inteligência, de linkar coisas, de chegar e dizer assim, olha, meu pulso está acelerando aqui. E aí? E aí já tem um bombeiro ali fora me esperando, entendeu? Então, essa é a ideia, é nisso aí que tem que se chegar.